Olá, tudo bem? Vamos para mais um vídeo daquela obra de 150 metros quadrados que eu estou mostrando do zero. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteto. Nesse vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês duas etapas que eu fui lá visitar na obra e explicar que é bem interessante coisas que devam ser observadas quando você está vendo a sua obra. Então, eles já tinham concretado aquelas vigas baldrames, conforme a gente viu no vídeo anterior. Se você não viu, vou deixar o link na descrição. Passa lá e não esquece de dar aquele joinha para dar aquela fortalecida no canal. E aí, depois de concretado, eles já fizeram um contrapiso para dar uma limpada na obra e fica mais fácil de trabalhar. Mas, antes de assentar os tijolos, você pode observar que já foi feita uma impermeabilização, que essa impermeabilização faz com que isole a umidade que vem do chão. Então, já pode ver que as paredes já estão sendo erguidas, então já consegue ter uma dimensão de como vai ficar essa área térrea. E como o terreno não é um terreno muito grande, um terreno de 200 metros quadrados, e a casa já está ocupando a parte praticamente inteira da frente, eu disse no outro vídeo que eles iam fazer uma piscina. E eles já adiantaram a etapa da piscina e já fizeram a instalação dela. No dia que eu fiz a filmagem que eles estavam erguendo as paredes, eles já acabaram de fazer a instalação. Então, eles estavam testando os motores, se estava funcionando tudo certinho. Depois, no outro dia que eu fui, que eles já estavam com as paredes erguidas, já começando a fazer a caixaria da primeira laje, foi colocada uma capa nessa piscina. Então, já estamos indo para a primeira laje. No próximo vídeo, eu vou mostrar essa laje e a concretagem, e já começando a erguer as paredes de cima. Gostou dessa obra? Você quer saber mais um pouco sobre as minhas outras obras? Deixa aqui no comentário que eu preparo outros vídeos. O vídeo de hoje fica por aqui, e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.